Salve, salve pessoas! Majin, na área começando mais um vídeo aqui pro canal Mais um vídeo de Pokémon HeartGold É o seguinte galera Eita Vamos em busca eu acho do último lendário Não sei se eu já curei os Pokémon Vamos curar os Pokémon Vamos depositar Depositei no box errado ainda Posso depositar mais um ainda Calma Boa Withdraw Aí meu Deus Aí Pera aí Pera aí Droga, droga, droga Tinha uma coisa Pera aí galera, calma Agora sim Deixa eu só mover esse aqui daqui Porque senão depois eu não acho mais, tá vendo? Aí Boa, 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 boa Ainda preciso de mais uma coisa Mais um Fly pra cá Beleza Fly aqui Ok, ok Fica bugadaço ali Tudo bem, nada Vamos mover Qual que é meu outro HM Slave, cara? Ué, rapaz Quem sabe Rock Climb, cara? Eu não lembro quem sabe Rock Climb É esse aqui Boa, galera Por favor Ah, tá bom Vamos lá Usar o Surf aqui Vamos subir aqui, muito bem Waterfall Eita Não Não era aqui Mas tudo bem Sobe Pera Alá, alá Quem sabe Sabe, galera Quem joga Pokémon Joga Pokémon, né, mano? Sim Sim, vamos lá E aqui Nós temos quem? O Titã do Fogo É, meus amigos Achei Perposta Do outro lado Do outro lado tem o que? Ultra Ball Nossa, velho Sentir Oh, que susto, cara Não deu nem tempo De eu fazer meus saves aqui Foda que se pá, velho Meu Thunder mata, mano Deixa eu fazer uma coisa Eita Já travei a porra toda, mano Não Deixa eu ver uma coisa Eu quero ver se consigo Deixar ele paralisado Em um ataque De Thunder Porra, velho Aí você me quebra as pernas Né, mano? Tô vendo que vai ser Uma sessão Esse Maltris Como assim, velho? Como é que o dano Varia, galera? Esse não é Critical Hit Não faz sentido Perfeito Perfeito Agora a gente faz aqui Deixa o F3 Vamos lá Não tinha porque Salvar os dois, né, mano? Agora só com o botão, velho Vamos lá Porra Mano, não é pra demorar Ele tá paralisado Tá com esse Pito de vida aí, cara Ai, ai Matou o Lapras Muito bem Vagabundo Ah, se ele tem Assistente Power, né Ele fala Pô, a tua close Vai ficar segurando Até amanhã E eu ainda esqueci De comprar a Timer Ball Até agora, cara Pô, diabo, hein? Eu vou fazer uma rodada Dessas Dusky Ball E quando acabar As Dusky Ball Eu volto daí Vamos indo Vamos indo, cara Porra, velho Vamos, clã Uma Puta que pariu Mano, ele deve estar Tipo, com três de vida Só vai Poxa Ah, gelei, cara Olhei aquelas três balançadinhas E olhei Hum Hum Só vai, motres Oh, motres Oh, motres Ah, meus bago Tá acabando Meus pokémons fortes Opa Aê, clã Na última, eu acho Importante que nós Capturemos Nope Voltou aquela tela preta Eu já volto com o vídeo, galera Boa, clã Estamos aqui Deixa eu ver Ahn E se eu não me engano Com isso a gente termina Nossa querida caça lendários Cara, todos os lendários Aqui que a gente tem A gente pegou E agora Meio que falta só o Red, né Cara E Não vou fazer É Talvez eu faça De procurar os Gen Leaders, tá ligado Mas devo fazer Gravar umas coisinhas E deixar em um vídeo só Tá ligado E Não sei o que eu vou fazer ainda Cara Mas A gente tem o Red ainda, né Cara Ah, não só o Red Tem revanche Na Elite 4 Tem bastante coisinhas aí Pra fazer, cara Quero fazer revanche Com os Gen Leaders Mas pode juntar todo mundo É um trampo Trampo que só Mas é isso, galera Se gostou desse vídeo Larga aquele joinha Se gostou bastante Deixando os favoritos E se inscreva no canal Se não é inscrito Pra copiar esta série De Pokémon HeartGold E todos os outros Que eu trago É hora de dar Tchau, então Tchau Tchau